A escola ligou pra dizer que você perdeu várias aulas na semana, deixa o computador de lado e vai estudar. Ô mulher, é o meu futuro! Eu vou pra cama! Não chora não, filhão, relaxa. Acontece, filhão, acontece. Agora vai estudar, vagabundo, vai estudar. Esse moleque não quer nada com a vida, rapaz. Mano, você tá bonitão, chavoso, velho. Nem Nendelar em feria. Vai não, nem sei o que que é, mas eu tinha que estudar, velho. Eu tinha que estudar, velho. Será que esse aqui é o evento da BGB? Meu Deus, é o evento lá que eu demorei um monte pra comprar o ingresso. Cheguei. E aqui, compraram um Saga Dream. Compraram um jogo de Saga Dream. Eu não tenho um Saga Dream, acho que ele é meu caro, né? Boa noite, quero adquirir os produtos exclusivos. Consiga mil pontos num dos jogos. Ah, entendi. Vamos lá então, vamos conseguir mil pontos nos jogos. Eu não tô louco! Vamos jogar Space Invaders ali. É Alien Invader. Destrua todos os ETs. Opa, calma lá, calma lá. Eu não sei se vende é bônus, né? Eu acho que era bônus ali. Você quer mais vida, provavelmente. Ah! Eu acho que é. Eu quase certeza que é, tá vendo? Mas eu tenho medo de tocar, né? Vai que... Ai, ai, ai. Isso foi rápido, era mais de não. Meu Deus, eu preciso mais daqueles lá. Mais daqueles lá. Mais daqueles lá. Meu Deus! Puta que pariu! O negócio tá ficando violeta aqui nos Jorginhos, meu bro. Vamos pegar esse aqui que dá dois. Ah, mas eu desci o negócio, eu desci a barrinha. Entendi, entendi como é que funciona. Vai acabar o tempo, vai acabar o tempo. Beleza. Mas fui bem, não fui? Não fui bem? Cadê meus pontos? Ué, tá preso lá, ele não faz mais nada. Ele não clica, não faz mais nada. Falar sobre encostos, falar sobre jogos. Falei lá. Ele não andava mais. Jogo é coisa de criança. Oi, eu sou o Steve, vendedor da Mantendo. Grande Mantendo. Espero que possamos realizar colaborações no futuro. Por quê? Sabe quem é da Metendo? Metendo, da Mantendo. Metendo. Sabe quem é da Metendo e ele tem que ter os negócios ali atrás em japonês? Não entendi. Da Metendo. Vou atrapalhar ele ali. Falar sobre Yates. Vou me falar que vai ter uma passarela em Yates. Não sei nada, me desculpe. E essa moça aqui, falar sobre moda culinária, música? Falar sobre música. Meu cliente só fala com youtubers que tenham a Sega Dream. Ai, que otário. Vou lá ver meu Sega Dream nessa porra, então. Rott, você me convenceu. Toma aqui o seu Sega Dream. Claro, pelo preço módico de 14. É, vamos falar sobre jogos. Mano, se aquilo errar o papo de jogo é sacanagem, mano. Cancela essa porra desse papo, mano. Chatíssimo. Conversa lá com a outra moça lá sobre jogos, ô caceta. Moleque burro. Passou até uma claquizada que eu falei, moleque burro. Mas o jogo não entende, né, mano? É maravilhoso. Eu não jogo muito, não tenho como ajudar, não sei perguntar. Mano, mano, mano. Eu tentei falar com você, Diana. Eu tentei falar com você, Diana. O seu segurança falou que eu precisava ter a porra de um console pra falar com você, Diana. Você é algum tipo de imbecilidade humana? Você é um sacadinho, pode falar com o meu cliente. Eu não tenho. Só que o seu cliente é uma merda. Estão dizendo que vai ter uma festa no Yates. Todo mundo adora Yates nessa merda. Ninguém gosta de... Sobre a fama, mano. Sobre a fama, a fama. Você acha que é popular? Ser famoso não significa que você é um bom youtuber. Bom, nem sempre. É verdade. Eu vou deixar ela falando sozinha porque eu vou jogar porque eu preciso de mais ponto. Eu não tenho... Onde é que tá meus pontos pra trocar? É aqui, não é? Eu já troquei, eu já peguei meu bagulho. Eu sei que assim que acabar o tempo eu vou pra casa. Tem que ser... Aqui é 50 segundos. Aqui tem um minuto. Vou ficar... Não vai rolar não, treino. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou deixar ela morrer, vai. Ah, não dá isso. Só volta. Não tem como eu sair. O jogo não acaba. Eu só perco o ponto pra... Aí, acaba assim. Parece que eu tenho aqui um sossegarinho claro pelo personal de 50. Não quero, não. Eu quero o jogo, o jogo. Não dá pra comprar o jogo. Mas que merda. Não tem mais muito pra onde ir aqui, né? Só isso, é, só isso. É, mas não tem mais nada ainda, né? Só essa mulher aqui, tá? Vai falar sobre moda, sei lá. Lá, 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 lá. Vai falar sobre YouTube. Não, YouTube não. Vai falar sobre jogos. Não, ela não gosta de jogar Arrow. Certo. Tá bom por hoje. Estou indo embora. Na cara dela, né? Falou. Eu ainda entrei nela ainda. Foi, tipo, uma loucura. ali no final, né? Quem é essa galera vindo aqui em casa? Pelo amor de Deus, velho. Aí, ó, meu cegadrinho chegou. Grande cegadrinho. Meu Deus do céu, velho. É muitas mulheres na minha vida. Pelo amor de Deus. Quem é você, galera? A cinquinha. E aí, cinquinha? Nos divertimos muito na convenção, entizinho. Queria te perguntar uma coisa. Você quer dividir um AP comigo? Cinquinha! Cinquinha! Você insegura a minha cinquinha! Meu Deus, mulher! O que é isso? Tá loucura, cinquinha, gente! Que isso? Esse AP tem um quarto bem maior e ia facilitar a sua vida de youtuber. Ah, pô, cinquinha. Você tem que pagar dois meses de aluguel adiantado pra morar no meu AP. Custa 160. Cinquinha, o meu filho não vai ter um grande futuro. É, eu tô sendo bem sincero aqui, entendeu? É, o moleque tem muitos problemas, tá? Ele tem uma dificuldade em muita coisa, cinquinha. Procura um patino melhor. Eu sei que você tá sentindo no seu coração. Eu e o seu pai já tivemos um caso no passado, mas já passou, cinquinha. Já passou. Não comenta o erro que eu cometi com aquele homem. Quando eu conseguir juntar a grana, arrume as coisas e vamos morar juntos. Yeah! Uma mulher pediu pra eu morar com ela. Por que não? Vamos ver, sabe? Quem é você? Essa aqui é a Odoxinha? É a Odoxinha essa aqui. É a Odoxinha. Bom dia, Itizinha. E é você. Eu ouvi dizer que você grava vídeos muito bons. Tem que ser mais rouca, entendeu? Será que pode gravar um vídeo meu jogando e publicar? Vou enviar o jogo para você. É isso aí, ó. Vamos fazer um vídeo que a Odoxinha quer. Serviço para um amigo. Oi, Itizinho. É uma gameplay de Robo Internet. Da Halpsey. 61? Ô, rapaz. Olha o dinheiro do Odoshi vindo pra mim. O Odoshi tá financiando isso aqui. É isso aí. Vou publicar pra você quando eu chegar em casa. Eu já tô em casa. Não entendi. Como assim? Ela que mandou. Eu não entendi mais nada aqui. Eu não entendi nada. Mas beleza. Vamos fingir que eu entendi. Escolhe o jogo. É isso aí. Eu não entendi realmente o que eu fiz. Eu realmente não entendi. Vamos fazer como? Ela chegou aqui. É o jogo que ela mandou? É o jogo que ela mandou. Tá, então eu tinha que esperar chegar. Eu sempre tinha que esperar chegar. Cara, eu acho que eu tenho que estudar, não? Ah, vamos fazer um videozinho, né? Faz tempo. É aqui, ó. Robot Internet. Pô, mas tá sem a popularidade. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos gravar. É isso aí. Bora gravar. Vai ficar perfeito, mano. É tipo, Robot Internet parece a imagem de um Candy Crush. É, é... Usando bot? KKKKKJJ. Continua? Que o nome é Robot Internet. Vamos lá. Deixa eu... Vem aqui, ó. Aqui, ó. Logo 3D, dubstep. É isso aí, tem que ser 3D boladão. Faço um comentário filosófico pra eu perder dois lá, mas eu mantei a minha estatística, que da última vez foi muito boa. Agora eu quero, é... Uma crítica irritada. Pra perder mais dois lá. Vou manter aquele outro um. Nossa, eu ainda subi pra dois. Nossa, foi muito boa acertada essa. E aqui eu posso perder mais um de humor? Não, eu quero pegar esse aqui, que eu só ganho. Esse aí, um comentário técnico maroto. Fiquei 4. Nossa, esse vídeo ficou bom. Esse vídeo ficou bom. Vamos editar certinho, ó. Vem esse. Aí vem esse. Aí vem esse. E aí, esse aqui não vai. Puta merda, né, meu? Puta merda. Tá de brincadeira. E se eu deixar só assim? Será que não fica melhor? Ou assim que pelo menos... Não, esse aqui eu vou perder dois, né? Ali eu só perdi a um. Ainda é melhor assim. Ah, eu perco dois. Eu perco dois de qualquer jeito. Sabe que esse assim não fica melhor, não, velho? Se eu colocar aqui, eu vou ter uma ligação só. E aqui eu vou ter uma ligação só. Mas pelo menos eu tô tendo ligações. Vamos testar. Não sei se vai ser assim. Ih, 106. Beleza. Foi um pouquinho menor só que o outro, mas ainda tá de boa. Tá de boa. Tô ajudando o Doshinho, né? Vamos, gentezinho. Não pare de fazer vídeos. Recebi um e-mail. Ignoraram. Obrigado. Obrigado. Seus amigos viram que você não esquece deles, apesar da fama em ascensão. Seu relacionamento melhorou. A fama em ascensão. É a ascensão mesmo. A fama em ascensão. O segurança quase me deu um soco no TV todo. Soco no meu filho, aliás. Vamos comprar mais cartas aqui, ó. É... Eu queria uma que tivesse mais de... Eu percebi que o técnico tá dando muito mais do que qualquer outra, né? Mas eu queria... Vou guardar mais um pouquinho só pra pegar esse aqui, ó. Tá? Porque essa aqui tem seis ali. Eu perco três ali no negócio de humor, mas tá tranquilo. Ainda ficaria de boa, acredito eu. Eu tô com 36 de gold, tá de boa. Poderia fazer mais alguma coisa, mas eu acho que não. Eu acho que eu vou estudar. E quando eu voltar, eu como e durmo. Aproveitar que o vídeo tá upando, né? Ele vai renderizar e depois eu vou upar. Então eu acho que dá tempo. Agora ele vai chegar e vai comer. Já vai comer. Cachorro safado ordinário. E agora ele vai me dormir. E depois nós vai trampar. Obrigado por publicar meu vídeo, gentezinho. Vou contar para os meus amigos como você é bom nisso. Papai adorou o vídeo, caralho. Beleza. É... Deixa eu... Deixa eu... Checar aqui. Eu quero checar aqui, ó. Moderar os comentários. Depois eu vou pra aula e depois eu vou trabalhar. É isso aí. Penalidade de moderação, sério. É Robotinho, gente. É o melhor jogo que eu já joguei. E tá bombando muito ultimamente. Que vídeo incrível. Me adiciona, por favorzinho. Claro, Milo. É o Ricardo Milos. É o Ricardo Milos. Como é que eu adiciono o Ricardo Milos? Caramba, esse vídeo de Robot Internet é bem interessante. É assim que se faz. Isso, Jimmy. Uma barba muito louca. Eu tenho uma barba dessa. Super legal, disse a Nia. Nossa, o novo Robot Internet é muito bom. Merece mais gameplays. E você sabe disso, Johnny. Eu acho que era, tipo... Merece mais gameplays. E o não, tipo... Merece mais gameplay. Manja? Mas ficou... E você sabe. É isso mesmo, porra. Sem hater. 37 likes. Atenção! Vamos trabalhar rapidão aqui. 45 e 6 horas. Entregar jornais. Vai lá, entregar jornais. Lá vem a porra da minha mãe. Vai reclamar que eu não tô estudando. A porra da minha mãe. Vai ficar putaça comigo. Mãe, eu vou estudar primeiro antes de você encher meu saco, tá? Com licença que eu vou estudar. Eu sou um homem trabalhador. Ecentizinha o homem mesmo, né, mano? Ecentizinha o homem. Agora a mulher, ela não deixa. Não deixa. Não deixa o guri ter paciência. Meu Deus do céu. Fala, minha filha. Olá! Ecentizinha o homem.